O bicho tá pegando nos Estados Unidos. Hoje, a presidenta do Congresso norte-americano, ela já deu um ultimato ao Donald Trump e falou se ele não renunciar imediatamente, eles vão impeachment o Donald Trump. Ele tem mais 13 dias no cargo e, mesmo assim, os parlamentares norte-americanos já estão movendo o impeachment dele em tempo recorde. Eles esperam votar o impeachment do Donald Trump na quarta-feira, no máximo, da semana que vem, e já mandar pro Senado também votar o impeachment do Trump. Por que o impeachment é tão importante? Porque se o Trump sofreu impeachment, ele fica oito anos sem poder se eleger a nenhum cargo. Então, tinha alguns americanos, quando invadiram lá o Congresso, com umas bandeirinhas de Trump 2024. Já estão pensando lá no futuro. Ele não vai poder, se ele sofreu impeachment. E tem até ameaça de bomba nuclear. A presidenta do Congresso também conversou com o chefe do Pentágono sobre o que fazer caso o Trump dê uma loucura nele e ele resolva atacar algum país, resolva explodir alguma bomba em algum lugar. E o chefe do Pentágono falou que ele, pela lei, ele não pode recusar ordens do presidente, a não ser que essas ordens sejam ilegais. Então, se o Trump dê qualquer ordem louca pra ele que não seja ilegal, ele é obrigado a fazer. E ele disse, ó, nós do Pentágono, nós das Forças Armadas, não podemos retirar o Trump do poder. Quem tem que retirar o Trump são vocês do Congresso. Se a gente tentar tirar o Trump do poder aqui, porque isso também foi requisitado por ela, ele falou, isso vai ser um golpe militar. E não é bom um golpe militar nem que seja um golpe de alguns dias. Isso não pode acontecer. Então, agora ela deu o ultimato. Ou o Trump renuncia ou vai ter impeachment. Agora imagina o Trump tentar soltar uma bomba em algum lugar, tentar fazer alguma coisa louca. Além disso, eles estão tentando se precaver porque tudo indica que no dia 19 de janeiro, logo antes do Trump sair, um dos últimos atos dele será perdoar. Lá nos Estados Unidos tem uma coisa muito conhecida, que é o perdão presidencial. O presidente pode perdoar pessoas que cometeram qualquer tipo de crime. Ele pode perdoar, inclusive, a si mesmo. Eu vou dar aqui mais detalhes, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Trump e pro Bolsonaro? Eu sei o que você quer. Então se inscreve no canal, curte o vídeo e ajuda a fortalecer a oposição à extrema direita. Aqui a gente faz oposição todos os dias. Então vem com a gente. É um segundinho de graça se inscrever no canal. E além da gente fazer oposição nas redes, que é muito importante fazer oposição nas redes, a gente também faz oposição nas ruas. Aqui aparece outdoors, ou isso aqui é... Até a gente colocou em Paris. No finalzinho do vídeo eu vou mostrar o carro de som que rodou ontem, no Rio de Janeiro. E hoje tá rodando o nosso carro de som em Porto Alegre com um novo spot. Tem o nosso Pix, que é apoia.plantãobrasil.net. No primeiro comentário eu deixo escrito Pix, eu deixo PicPay, apoia-se e deixa conta bancária pra quem quiser apoiar com qualquer quantia pra gente continuar fazendo oposição maciça ao governo Bolsonaro. Que tem coisas que os partidos da esquerda não estão fazendo. Então a gente vai lá e faz. A gente vai lá e mostra. É assim que se faz oposição. A gente vai derrubar o Bolsonaro? Sim. Indiretamente foi ele quem comandou o ataque ao Congresso norte-americano. Pra quem não sabe muito bem do que aconteceu, é o seguinte, antes, o que aconteceu foi o seguinte, o Donald Trump ficou dias e dias e dias falando e alimentando nas redes sociais as pessoas a virem para Washington no dia 6 de janeiro, que é o dia em que o Congresso tornou o Joe Biden como, assim, certificou a vitória dele e aí depois disso não tem mais conversa. E aí ele começou a incentivar essas pessoas a irem pra Washington. Aí pessoas de todo o país foram se deslocando pra Washington lá nos Estados Unidos. E aí naquele dia, eles estavam reunidos em volta da Casa Branca. E aí o Donald Trump, ele falou, não, vamos lá pro Congresso. A coisa que tá rolando não é aqui, é lá no Congresso. E os manifestantes foram pro Congresso. Aí o Trump, nas redes sociais, continuou alimentando o ódio dessas pessoas falando, vão pra cima, vão pra cima. E eles foram pra cima. Tem até um vídeo, é que eu não achei pra mostrar aqui, mas tem um vídeo de uns manifestantes gritando, cadê o Mike Pence? Achem o Mike Pence. Mike Pence, pra quem não sabe, é o vice-presidente dos Estados Unidos, o vice do Donald Trump. E em algum momento, o Donald Trump falou nas redes sociais que o Mike Pence era uma pessoa covarde. Por quê? Porque o Mike Pence, como presidente do Senado, pra quem não sabe lá, o vice-presidente da República também comanda o Senado. Como presidente do Senado, ou como comandante do Senado, o Mike Pence poderia barrar aquela sessão pra que o Congresso não legitimasse a vitória do Joe Biden. E o Mike Pence não fez isso, porque isso seria ilegal. E aí o Mike Pence, ele fez o que tá na lei, e o Trump falou que ele é um covarde, que ele é um traidor, falou um monte de coisa. E aí o pessoal que tava invadindo, que tinha invadido o Capitólio, que iriam achar pra matar o vice-presidente dos Estados Unidos. Olha só, imagina os momentos de tensão dos deputados. O Capitólio foi evacuado pouco antes do pessoal invadir, foi evacuado por ameaça de bomba. Mas imagina os momentos de tensão. E quando eles saíram, depois de cinco mortes, tava tudo destruído lá dentro, roubaram de coisa, destruíram muito de coisa, entraram nos gabinetes dos deputados, fizeram uma baderna generalizada ao pessoal do Donald Trump. E aí a coisa pegou mal, mas pegou muito mal. Inclusive, pra quem votou no Donald Trump, teve muito, muito vandalismo e foi tudo orquestrado pelo Donald Trump diretamente. Não foram mensagens indiretas dele. Por isso que agora os parlamentares norte-americanos são os mesmos que tiveram que evacuar o prédio que foi invadido, que tiveram seus gabinetes invadidos, computadores destruídos, documentos destruídos. Esses mesmos estão por aqui, já com Donald Trump. Inclusive vários do Partido Republicano, que é o partido do Trump, já mudaram de oposição. O Donald Trump já tinha sido impeachmado, olha que palavra bonita, impeachmado, já tinha sofrido impeachment no ano passado. O impeachment acontece na Câmara e aí vai pro Senado com o presidente ainda no poder. Só que o Trump tem 13 dias de poder, mais, estão falando 13 dias que estão contando hoje que é o dia 8, aí 8 até o dia 20 são 12, contando que o dia 8 é 13 dias que o Trump ainda tem de poder. Por que o impeachment? Exatamente pra que ele não possa dar o perdão presidencial pra quem quer que ele queira, apesar de que ele pode tentar fazer isso antes do impeachment, mas num processo de impeachment podem se anular algumas decisões dele, inclusive o fato dele dar o perdão presidencial. Se ele sair do cargo, normalmente, e der o perdão presidencial a ele e aos outros terroristas que atacaram o Capitólio, sabe o que acontece? Eles vão ficar impunes. O Trump vai cair antes do governo dele. Quem imaginava? Você imaginava isso? Que o Trump ia sofrer impeachment assim aos 47 do segundo tempo? É bom que isso fique de aviso pro pessoal aqui do Brasil pra derrubar o fascista daqui antes. Não espera chegar aos 47 do segundo tempo pra fazer o gol e pra derrubar o Bolsonaro. Derrubem antes. E a gente aqui no Plantão Brasil tá nessa de derrubar o Bolsonaro. E olha só, eu vou mostrar aqui o vídeo do nosso carro deição que rodou ontem no Rio de Janeiro. Se eu conseguir aqui abrir o celular, olha só que legal. ...cantaram tanto, Bolsonaro. Por que seu governo deixou 6 milhões de testes de Covid estragarem enquanto as pessoas morrem de Covid? Estes testes custaram quase 300 milhões e vão estragar enquanto o seu governo, Bolsonaro, corta o auxílio emergencial. Bolsonaro, por que o Caixa tem ainda tanto problema que obriga as pessoas a pegarem filas enormes para receber o auxílio em plena pandemia? Assista Plantão Brasil no YouTube. Isso aqui rodou por 4 horas ontem no Rio de Janeiro e agora eu vou mostrar qual é o novo spot que vai rodar a partir de hoje. Já vai rodar hoje em... Não, não vai rodar hoje não. Vai rodar sábado e segunda-feira em Porto Alegre. Olha só que legal. Olha só o novo spot. Não é do plantão. Você sabia que o presidente Bolsonaro foi contra o 13º do Bolsa Família e contra o auxílio emergencial? Enquanto mais de 50 países já estão vacinando sua população, o Brasil ficou para trás. Presidente Bolsonaro, por que tem dinheiro para comprar cloroquina e não tem para vacina? Porque só com Bolsonaro, presidente, é que a inflação explodiu e não os preços param de subir? Estamos sem vacina, sem auxílio do governo, mas temos inflação e desemprego altíssimos. O presidente Bolsonaro diz que não pode fazer nada para ajudar o povo. Então, por que não renuncia? Assista Plantão Brasil no YouTube. Tem uma parte que, em vez de ele falar os preços não param de subir, ele fala o preço param não de subir. Eu já pedi para corrigir isso na hora que eu rodar o carro de som. Estar, aproveita e se inscreve no canal e vamos para cima deles. Falou! E aí E aí